Eu consigo conectar muito com a minha história com vocês Vocês muitas vezes já foram meus heróis, vocês não estão ligados Isso é um fato E aí a gente resolveu, eu sei que é no começo do show ainda Mas não tem hora pra isso, eu resolvi chamar nessa música uma pessoa pra cantar junto comigo É uma música que já vem do meu passado, já do meu primeiro mundo E aí tem que ser um movimento aleatório, como eu fiz lá em Campinas, pra dar a estreia Eu sou garota da Capulano Muito bem Eu sou a Priscila Eu sou a Priscila São Paulo, cara do Cuíba Muito bem, vamos cantar isso junto Bora Você sabe essa? Melhor que saiba a gente Não quero imitar É só coisa assim Só quero encontrar O que é melhor em mim Ser mais do que alguém Sai do meu rosto Sai do meu rosto Como poder se ar E não é fácil Viver assim Se eu quiser chorar Não é fácil Não é fácil Sei que posso errar Não é um rosto Sem pere Parece um misturo Mas sem te aceitar Que os heróis também Podem sangrar Nós em todo mundo Mas vou me lembrar E os heróis também Podem sangrar E não é fácil Viver assim Seja como Toda a história Eu sei Que o meu papel Mas eu O céu É naquela Eu não sei voar Isso é ilusão Ninguém pode andar Com os pés Para buscar Sou só mais alguém Querem encontrar A minha própria estar Pra mim Apenas alguém Querem encontrar A minha própria forma A minha própria estar 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 Eu não sei voar 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 Ele, eu não sei voar A minha própria estar A minha própria estar Eu não sei voar Tchau.